Jaqueline Coutinho do canal Italo-Brasiliana, hoje mostrando para vocês o que vocês podem comprar com 5 euros. Claro que eu estou em um supermercado dos mais baratos da Europa e vou mostrar para vocês por quanto... Super barato esse daqui, vem assim, pegar até uma carninha, escolher outras coisas também, tem muita coisa baratinha aqui. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, com 5 euros, o que você compra? Essa notinha aqui, 5 euros, vamos ver o que a gente comprou? Então, eu vou mostrar duas comprinhas, uma de 5 euros e a outra de 3 euros, mostrando para vocês agora. Ou seja, eu comprei essa carne, tipo um bifezinho, que estava na oferta, por 1,45 euros e são 112 gramas, né? Dá para duas pessoas comerem, ok? Depois eu comprei o morango, bem fresquinho, muito bonito, ó, que eu paguei, está aqui o preço, que se chama frango, e 29 centavos por 250 gramas. Essa compra aqui, da carne, e essa beterraba também, olha, são 4 beterrabas já cozidas, se chama raperose, são 400 gramas de beterraba, tudo deu um total de 3,73. Quanto que falta? 1,27, que eu vou mostrar para vocês, que você pode colocar o brócoli, que custa 99 centavos, vou mostrar para vocês aqui, o nome é o mesmo, ó, brocolete, meio quilo, 99 centavos, e o feijão por 35 centavos. Ou seja, o total da nossa compra, para fazer um almocinho, ou uma jantinha, que eu vou preparar para vocês, dá um total de 5 euros, com direito à sobremesa. Vamos lá? Coloquei para lavar, coloquei para lavar o brócoli, o morango, e agora eu vou fazer a carne no papel no forno da pizzeria. Coloco um pouquinho de sal, e coloco a carninha. Ó, coloco a carne, e coloco um pouco de sal em cima também. Pode colocar sal, porque depois ela não pega tanto, não. Coloco um pouco de ervinha, de manjericão seco. E peraça. Vem com a pontinha. E rolo as pontinhas, para criar o vapor dentro. Ó, assim. Bem rodadinho, fechadinho. Bom, o nosso brócoli já está lavado, com meio copo de água, um pouco de sal. E cubro com um papel alumínio também. Cobro com o cabelo alumínio, e coloco no forno da pizzeria. Olha lá. Vamos deixar bem pertinho da flama. O forno está a 200 graus. A beterraba, eu só vou abrir. Eu costumo lavá-la, corto a fetinha, corto em rodelinhas. Vou mostrar para vocês. Abri, botei num... Contepósito, como se fala. E vou lavar uma delas, para poder cortar para o pratinho que a gente vai fazer. Aí, a beterraba eu já cortei, ó. Dá para ver, não dá? Cortei a... Como se fala? Fetinhas? Rodelas? Feta? O morango já está lavadinho. Cortei o moranguinho assim. Espremei o limãozinho. Claro que a gente vai tirar a sementinha que está aqui. E uma colherzinha de chá de açúcar. Tá bom? Essa vai ser a sobremesa. A gente bota na geladeira para ficar bem fresquinha. A carne está quase pronta. Ó. Praticamente cozida. Eu só vou deixar ela aberta um pouco no forno para ela pegar uma... Olha, ficou bem bonita. Tudo saudável, quentinho, bem feitinho e delicioso. Com direito a sobremesa. Então, eu gastei 5 euros. O feijão eu não fiz. Claro que eu não vou comer feijão à noite. Eu não como. E ainda sobrou a beterraba, ainda tem brócoli, que eu cozinho também o talinho. E está bem cozidinho, olha. Está bem cozidinho mesmo. No vapor, a água ficou toda aqui. Então, se vocês gostaram, cliquem no gostei, curtam, compartilhem. E comente se você quer mais vídeos desse tipo, que eu faço para você. Vamos acrescentar um fio de óleo. E o prato está prontíssimo. Bom apetite! Vamos... Vamos...